Oi gente, estou aqui em Bolda, no novo cenário, quem me acompanhou ontem viu que essa rua aqui estava coberta de neve, na verdade sobrou um pouquinho de neve aqui ó, ainda tem um pouquinho de neve nas gramas, mas o sol chegou, então foi uma coisa linda o que aconteceu ontem aqui, um dia de neve, amanheceu com neve, a temperatura chegou a menos 8 graus, na madrugada, então foi muito frio, agora está 11 graus, então está comparado com o que estava ontem, estava andando a menos 6 graus, menos 4, menos 5, Oi Laís, tudo bem querida? E aí eu vou fazer um passeio aqui, já mostrando para vocês o outro lado de Bolda, então estou nessa rua que eu estou hospedado aqui, estou no AirBnB, aqui em uma casa de uma senhora muito gentil, mas veja que ainda tem neve, foi muita neve, ainda tem neve aqui dando as caras, E aí nós estamos, está calorão, 11 graus está muito quente, comparado com menos 6, menos 8, chegou a menos 8, na verdade chegou a menos 8, então ficou muito mais frio ainda, claro que quando estava menos 8 eu estava dentro de casa, aquecido né, ou seja, é um lugar lindo, olha só, é uma região muito bonita, ainda vem quando você encontra uns pontos de neve, ainda tem carro, carro coberto de neve, olha, foi muita neve, esse aqui ainda está cheio de neve, olha só, isso tudo é neve, está em cima de um carro aqui, ali foi onde eu gravei uns vídeos, ontem eu gravei uns vídeos aqui, aproveitei esse lugar, esse lugar estava coberto de neve ontem aqui, estava tudo coberto de neve, foi ali naquele banquinho que eu gravei uns vídeos do Despertar Quântico, E aí, eu vou agora fazer uma caminhada aqui, no cenário, nesse novo cenário, no cenário diferente aqui pelas ruas de Bouda, algumas plantas não aguentaram o frio, sofreram muito, tem tomatinho orgânico aqui, aqui é a cidade dos orgânicos, para você que não sabe, eu estou na cidade, e aí sobraram umas roseiras, olha aqui, as flores amarelas, onde é que é, as flores, árvores amarelas, deixa eu ver quais são que você está falando, essa aqui? Aqui tem umas flores amarelas, essas aqui que você está falando, elas morreram algumas, estão bem sequinhas, então aqui tem carros ainda cheios de neve, isso tudo é neve, para vocês terem uma ideia como foi a neve ontem aqui, não foi brincadeira, foi muita neve, não foi uma experiência realmente incrível, não é? E agora, as roxas... Bom, vocês me sigam aqui que nós vamos fazer, o americano é muito patriota, então você vê bandeira dos Estados Unidos na frente das casas, então o orgulho que eles têm do país é muito grande, é gigante, então isso, as casinhas muito simpáticas, essa aqui de madeira e de pedra, muita casa de madeira aqui, né? Então, eu estou aqui no Colorado, essa rua é chamada de Bluff Street, e eu vou fazer uma caminhada, a Bluff, olha só que tronco legal, isso é a entrada da casa, ó, a entrada da casa, com um portão todo de madeira, todo rústico. E aqui eu já estou numa rua mais movimentada, que eu estou indo exatamente... Aqui tem uma rua principal, que é Pier, alguma coisa, eu não me lembro direito o nome, né? Que é a rua, assim, onde tudo acontece aqui em Bouda. Então, eu estou exatamente andando pra lá, é lá onde tem o Whole Food, que é onde eu olho as árvores. O Whole Food, que é exatamente onde eu faço as minhas compras, né? Alimentação totalmente orgânica. Deixa eu ver se eu consigo... Quero passar aqui, que é um lugar meio esquisito, quero passar pro outro lado. Bom, vamos deixar pra passar um pouco mais na frente, né? Então, nós estamos fazendo aqui essa peregrinação pelas ruas de Bouda. Final da tarde aqui, aqui são cinco horas, né? E no Brasil são oito horas. Então, nós estamos com a diferença de três horas no fuso, né? Essa é a nossa diferença, três horas no fuso. Muitas folhas no chão. Foi muita neve ontem, né? Foi impressionante. E hoje, voltou ao normal, assim, na temperatura... É uma temperatura amena aqui. Mas é uma cidade que, dez meses do ano, faz sol, né? Faz sol, mas é uma cidade cercada de montanhas. Então, de vez em quando tem esses momentos de neve. Eu não sei qual o tempo que neva aqui, exatamente em Bouda. Mas na região aqui, nós estamos cercados de montanhas. Então, nessas montanhas, onde tem muitos parques de esqui, né? Então, são lugares muito lindos de turismo, hein? Vem de tudo que é lugar. Pra cá, pra curtir. Pra curtir whisky. Olha só que bonita a vegetação, ó. São esses pinheiros. São pinheiros naturais. Parece decoração de Natal, né? Mas é... Mas é pinheiro de verdade mesmo. Não é artificial, não. Lindo, não? Muito, muito lindo. Então, vamos lá. Vou fazer uma caminhada aqui. Eu tô querendo chegar nessa rua. Essa rua é considerada a rua principal. Mas você vê aqui, ó. É cheio dessas ruas aqui em Bouda. Que são, assim, de casas familiares. E, assim, umas ruizinhas cheias de árvore, né? Então, você vê que é um outro... É um outro estilo de cidade, assim. É uma cidade ainda, digamos, rústica. Nos Estados Unidos, normalmente, não tem muitos prédios. É diferente do Brasil, que a gente tem a história de construir muitos prédios. Mesmo nas cidades grandes, os prédios aqui são mais ou menos... É quatro andares, né? Três, quatro andares. Não tem... É... É, tá aprovado aqui, Laís. Por enquanto... Por enquanto... Por enquanto, tá tudo aprovado. Olha só. Então, o pessoal anda muito de bicicleta, ó. Essa via que eu estou aqui, do lado, é de ciclistas. São vias de um lado e do outro bem largas, né? Então, eles estimulam muito aqui a questão do ciclismo, né? Tem muitas... Montanhismo, né? Toda essa coisa dessa cultura de contato com a natureza. Contato direto com a natureza. É... Bom... E aqui, deixa eu ver... A Ikea... É um centro de olhos aqui. Eu estou caminhando em direção à rua, que eu não estou lembrando o nome do nome. Se é Pair, alguma coisa. Tem a rua principal daqui. Deixa eu... Pegando aqui no sinal. Então, eu estou aqui nessa peregrinação. É... Desde 10 de setembro, que eu estou nos Estados Unidos. Na turnê quântica, pra quem não sabe, né? É... Comecei em Miami. Depois de Miami, eu fui para Orlando. De Orlando, eu fui para Nova York. De Nova York, abri aqui o sinal. De Nova York, eu fui para Los Angeles. E nessas cidades, eu ia para as cidades vizinhas, né? Em Nova York, eu tive o Westchester. Tive também... É... Em New York. Fiquei muito impressionado com essa cidade de New York, a quantidade de brasileiros que tem lá. É... No Brasil, que é Framingham. Foi lá que eu fiz o workshop salto quântico. Fiz palestras, interagi com empreendedores. Então, consegui fazer uma rede de interação muito grande nos Estados Unidos. Com empreendedores brasileiros. Olha aqui, ó. Foi o que a neve fez com essa árvore. Ela depenou a árvore completamente. Mas como a natureza é muito sábia, daqui a pouquinho ela vai estar se recuperando, né? Vai estar rejuvenescendo. É... Na próxima terça-feira, dia 15, onde tem um palestra em Dallas. E... Na quarta-feira, eu vou fazer um pouco de turismo em Kansas City. É uma cidade do Missouri, onde eu vou encontrar um garoto que eu tenho uma admiração muito grande. O Sire Fredericks. É um jovem que ganhou... Olha aqui a cidade. Olha as montanhas. Ele ganhou o The Voice em 2016, com apenas 16 anos, né? Então, desde essa época que eu acompanho... Outra vez que eu vim nos Estados Unidos, minha sobrinha me apresentou o trabalho dele. Eu fiquei encantado. É um jovem que mora no... É na região country de Nova York, né? Olha... Olha só que riacho lindo, gente, ó. Dá vontade de tomar banho. Essa água tá gelada. Deve tá bem gelada. Forro e acho que eu passei ontem lá em outro lugar. Em outra... Em outro lugar. Pois é, Laís gosta também do sal, né, Laís? Laís acompanha também o trabalho dele. É lindo o trabalho desse garoto. Olha só o córrego. Águas limpas. E aí... Eu vou pra Kansas City, na quarta-feira. Lá é um lugar também que tem muito trabalho, assim, na área musical. É, eu cheguei na Peor. Peor. É... É... É a rua principal, essa aqui. É chamada Peor. Eu tô chegando aqui. É... E aí eu fico lá. Vou na quarta. E volto na sexta. Direto. Para o curso de coaching quântico. Em Dallas, né? Então, fico lá. Domingo é o meu aniversário. Eu fui pra Dallas com esse objetivo de comemorar o aniversário por lá. Por questões energéticas, astrológicas. Olha só que bonitas as paisagens. E o sol. E o sol ali aparecendo. Sol lindo. É... E na terça-feira, dia 22, né, finalmente eu tô voltando. Eu tô chegando em Recife, né, às 22 horas. Então, é... É isso aí. Foram 40... Ao todo, 42... 42... 42 dias ao voltar pro Brasil. Dessa jornada quântica. Tô muito feliz por estar levando esse conhecimento para o mundo. Levando para brasileiros que estão morando fora. Não só brasileiros, né? Tem pessoas de outros países lá. Tem uma pessoa de Cuba, tem pessoas de outros países de língua portuguesa que vão pros meus workshops também. A minha ideia é demorar um tempo aqui pra dominar a língua, para fazer esses workshops em inglês também, né? É uma demanda dos maridos, né? Das esposas. É... Que tem marido ou esposa que são americanos e eles estão interessados também no curso em inglês. Então, eu vou me preparar. Porque pra passar dois dias e meio falando outra língua, você realmente tem que ter... Tem que ter... Muita preparação. Tem que ter muita prática, né? E aí também aproveitar, para vocês que me acompanham, a partir do dia 24 nós estaremos lançando a Masterclass Alto Quântico. Então, será uma série de aulas gratuitas que eu estou disponibilizando para as pessoas conhecerem mais de perto. É... É o meu trabalho. É, eu procurei compartilhar praticamente tudo aqui que eu tive, né? Nos Estados Unidos, para que as pessoas pudessem estar conhecendo também um pouco da cultura. Realmente é um país que está muito na frente, né? Em termos de cidadania, em termos de tecnologia. Então, é... É muito na frente, assim. Nós temos muito o que aprender. Como eu digo, os Estados Unidos é um país paradoxal. Ele tem a indústria da doença, mas ele tem a indústria da saúde também, né? É muito importante que a gente tenha consciência de tudo isso. São as polaridades, né? Cada Estado também tem um desenho. Cada Estado tem, assim, uma peculiaridade. Então, você vai ter estados muito, digamos assim, com uma mentalidade muito progressista, avançada, como é a Califórnia. Aqui no Colorado, me parece, também tem esse perfil. Nova York também. É... Principalmente em Nova York, na cidade, né? É impressionante. Aqui você vai encontrar o Eno Carry Beer. A CalGluten Free, orgânica, então é um lugar que você vai encontrar alimentos orgânicos. Aqui é o forte da cidade. É essa a questão da... Gente, tem um brasileiro por aqui. Opa! Encontrei uma brasileira aqui, olha só. Tô fazendo uma live aí, encontrei... Tudo bem? Você é de onde? Eu sou de Brasília. De Brasília, como é a tua nome? Eu sou de Roberta. Roberta? É. Encontrei a Roberta aqui, olha. Brasileira. Onde você anda, você encontra brasileira aqui. Tudo bem, Roberta? Você mora aqui? Eu moro aqui há seis anos. É mesmo? Ah, bom. Muito bom. Muito bom. Tá bem. Tá gostando? Tô gostando. Eu cheguei aqui há dois dias. Ah, ah. É... Eu vim de Recife, tô fazendo um trabalho aqui com... Trabalho com essa área de física... Não, eu vim fazer... Eu tô fazendo uma turnê em alguns estados. Aqui eu vim passear. Mas eu vim fazer uma turnê trazendo os conhecimentos da física quântica, ligada a autoconhecimento, qualidade de vida. Ligada a pain builder. Muito. É, então é isso que eu vim aqui conhecer, que eu tô querendo passar um tempo aqui. Pra aprender a dominar a língua. Não vai se decepcionar. É, olha aí. Essa cidade é maravilhosa. Olha aí, já encontrei aqui uma brasileira falando. Você tá há seis anos, você faz o que aqui? Eu sou caixa no supermercado. Ah, você é caixa no supermercado? Ah... É, na verdade eu sou secretária executiva, mas... Ahn... Não, eu quero ficar aqui sem responsabilidade nenhuma. Sim, sim. Pra ter qualidade de vida. Então fala, realmente é uma cidade... Eu posso sentar aqui só pra gente bater um papinho? Quanto tempo você tem? Eu tenho... Quatro minutos. Quatro minutinhos. Então vamos falar com a Roberta aqui. Diga. Então me fala da tua experiência aqui em Boulder pra outras pessoas. Olha, Boulder é uma cidade maravilhosa. Sim. O inverno é pesado, mas é muito bom. Todas as estações são lindas, porque são bem marcadas. Aham. As pessoas são muito amistosas em Boulder. Aham. Muito amistosas. O custo de vida é um pouquinho caro. Se você puder viver em Broomfield, que é uma cidadezinha do lado melhor. Qual? Broomfield. Broomfield. É. Sim. E o que é mais legal... Tem aqui Lafayette também, que é outras cidades, né? Tem Lafayette, Louisville, Broomfield. Aham. Todas são pertinho, são muito boas. Sei, sei. E... Bom, eu moro aqui em Boulder. Aham. E... Ah, não sei. Eu adoro o pessoal aqui. É muito fofo. Muito educado. Muito amistoso. É. Muito amistoso. Eu percebi isso. Eu tô na casa, eu tô no Airbnb, né? E ela disse, olha, a casa é o seguinte. Eu vou botar aqui a chave, mas a casa fica aberta aí. Então, ela não se preocupa em fechar a porta da casa. Então, eu achei isso muito... O mais legal pra aprender a língua, tem pouquíssimos brasileiros. Por isso que eu falei, gente, um brasileiro... Ah, sim, 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 sim. Ah, não tem muito brasileiro aqui. Não. É, porque... Então, você vai mergulhar. Mergulhar. Não, isso é o que eu tô querendo, porque o que eu... Eu vim... Eu passei em Miami, Orlando, Nova York. Ah, só espanhol. Não, aí, Orlando, eu pensei que tava em São Paulo, né? E lá em Framingham, em Boston, que a cidade é só de brasileiros. É impressionante. Aqui não tem a comunidade brasileira, por exemplo. É, aí termina que a gente não pratica, porque isso aí conta brasileiro, os bares, restaurantes, é tudo de brasileiro, né? Aqui eu aprendi... Quer dizer, eu sabia um pouco, mas melhorei muito na rua. Vim trabalhar aqui no mercado. Ah, que legal. Ah, tem muita coisa hipster aqui. Aham. Muita coisa... E o que é que você me... Que dica você me daria? Eu tô passeando aqui. Que dica você me daria pra eu... Já foi na Pearl, por favor? Não. Não foi na Pearl? Não. No centro comercial ali? Não, ainda não. Não, eu... Eu cheguei antes de ontem, ontem foi aquele gelo todo, né? Ontem, nossa... Eu fiz uma caminhada, mas tava muito frio, eu não aguentei. Não, ontem foi um dia. Hoje eu passei o dia em reunião também, agora que eu tô saindo. Ontem, quando eu vim trabalhar, duas da tarde, era... Tava 24 graus. Quando deu cinco da tarde, mais ou menos, já tava um. Eu voltei pra casa com menos dois. Menos dois. É. Uma loucura. É uma loucura. Mas qual é o centro que você fala? É pra cá? Da Pearl. É, é o comercial. Pearl é essa rua mesmo? Mas lá na frente tem um comércio. Ah. E umas ruas lindas. Ah, é? Com lojinhas lindas. Um pessoal super bonito pra se ver, diferente. Ah, que legal. É. Então eu vou pra lá. Eu tava indo pra cá, assim, já tô andando meio sem orientação. Vai pra lá. Vai pra lá, voltando. Não, aqui eu sei que tem o Whole Foods, que eu já fui aqui no primeiro dia. O Whole Foods, é. E fazer compras aí. Não, aqui é muito melhor que o Whole Foods. É melhor que o Whole Foods. Olha, já encontrei um concorrente do Whole Foods aqui, que ela trabalha aqui. É. Também com alimentação orgânica e tudo mais, tudo orgânico. Tudo produce da gente, que são vegetais e frutas, são orgânicos aqui. Ah, que legal. E você nem precisa perguntar, porque no Whole Foods, algumas coisas de produce são orgânicas e outras não. Ah, ah. Mas aqui é tudo. Aqui é bem pequenininho, tanto que eu chamo de mercadinho. Ah, é o mercadinho, como fala lá no Brasil. É. Porque o Whole Foods é enorme, né, então. É, gigante. É uma rede nacional, né. Isso. Mas passeia na Pearl. Vou pra lá. Vou pra lá. E na volta, volta pelo Creek, pelo Boulder Creek Path. É o riozinho. E como é que eu faço pra pegar o... Eu boto o GPS. Eu boto o GPS. Vai pra esquerda, é pra lá. Pra lá. Eu vou aqui e aí pego a esquerda. Até chegar no rio. Eu dobro a esquerda até chegar no rio. Isso. Tá legal. Mas não deixe de ir na Pearl, que é muito... Não, vou, não. Tô indo. Vou fazer... Vou dar meia volta aqui. Isso. E me diz uma coisa. E mais brasileiros, né, que me encontro mais brasileiros aqui. É pouco? Pouco brasileiro tem aqui. Tem. Não tem. Então, aqui, ó, gente. Não é o lugar pra se encontrar. Não. Encontrei, encontrei a Roberta aqui. É uma loucura. É uma machada. É raro, né? É uma loucura. Se você veio pra procurar brasileiro... Não, não. Não foi essa a minha... Não foi... Eu vim pra conhecer a cidade. Mas, claro, se você encontrar um brasileiro, tudo bem. Mas eu quero exercitar a língua. Eu quero o meu objetivo... Eu tô lá na casa com a dona, a Mariana. É, então é só inglês, né? Eu posso exercitar o meu inglês. Aqui, no mercadinho, na farmácia, em todos os lugares. O espanhol, eles entendem bem pouquinho. Mas... Legal. Me falaram que tem uma literaria, que tem uma brasileira, que é dona, casada com um americano. Você conhece alguma literaria aqui? Não. Tem uma Barney Nobles, aqui, no final dessa rua, ao lado do Whole Foods. Ah, é? Uma Barney Nobles lá. Bem legal. Bem legal. Legal. Mas é isso. Tá ótimo, Roberta. Não deixe de tomar um fo. Foo? É, uma sopinha vietnamita. Aonde? É aqui. É aqui. Nesse comércio daqui tá chamando... Aí dentro? Aí dentro? Pepper Foo. Aqui? É, nesse comércio. Pepper Foo. Pepper Foo. É uma sopinha... Pepper com pimenta, é? É. Pepper pimenta. Foo. Foo, que é o tipo de sopa vietnamita. Olha, a Roberta tá me dando dicas. Como não... Olha como é que não ama. Olha isso. Olha só. Olha que coisa mais linda, gente. Tá o sol saindo ali. Gente, tá 10 graus. 10 graus. 10 graus. 10 graus. 10 graus. Frio, 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 frio. Pois é, e essas montanhas... E aqui tem muita estação de esqui também, né? É um lugar... Já acho que, inclusive, semana que vem elas devem abrir. Mas neva quanto tempo aqui? Ah, neva dois dias, aí para três. Para três. É. Mas qual é o período que... É intermitente. A partir de agora até março. Até março, de vez em quando, né? O sol, mas a maior parte do ano é sol. Com o sol. Com esse frio. Com esse friozinho. Então tá aí, gente... Não é isso, vou voltar, né? Porque o Leão sai da Rede Globo Brasília para trabalhar no mercado. Roberta, foi um prazer. Muito obrigado. Depois eu passo aqui para fazer umas contas. Falou, mamãe. Vai, vai. Então tá vendo aí como é que é? Andando nas ruas de bouda. Já depois eu vou tomar uma sopa, que eu comi há pouco tempo. Mas veja, termino encontrando uma brasileira aqui. Que é coisa rara aqui, como ela falou, né? E aí termina que ela me fez mudar a rota. Porque eu estava indo... Eu como eu estou andando aleatoriamente, eu não pesquisei nada. Eu estou indo assim a esmo, né? Ou seja... E foi por ir a esmo. Por acreditar no acaso que eu encontrei a Roberta, né? Também é assim que funciona. A gente vai e deixa a coisa acontecer, né? Então isso faz parte também desse universo quântico. A gente confiar que o melhor está sempre para vir. E a gente encontra as pessoas. Termina encontrando as pessoas certas. Então eu vou redirecionar. Eu agora estou começando a achar que eu trouxe pouca roupa para esse passeio. Que já está a 10 graus. Eu não sei... Eu sei que a temperatura vai diminuindo, né? Mas como eu vou caminhar aqui vai dar para sustentar. Então, de repente, conhecendo as pessoas, nós vamos conhecendo também os lugares, né? Então o que é interessante aqui de Boulder é que todo mundo que eu encontrei que já veio nessa cidade só fala bem, né? Eu só disse que realmente é uma cidade maravilhosa. É um pessoal muito amistoso. Para você ter uma ideia, lá na casa que eu estou, a AirBnB, né? A dona da casa chama-se Mary Ann. Muito simpática, né? E ela me deu a chave. Mas ela disse, olha, mas a casa fica aberta aí. Então, ela não tem muita preocupação de estar fechando a porta das casas. Porque eles têm uma cultura, como ela falou, muito amistosa. Certamente aqui... Eu não sei esses índices, mas eu vou pesquisar também. Mas de violência deve ser muito baixo, né? A qualidade de vida é muito alta. Como ela falou, o custo de vida é alto. Porque a cidade é muito diferenciada. Mas, certamente, deve pagar muito bem. Ela trabalhando aqui como caixa de um supermercado, gente. Ela deve ter um bom carro. Ela deve ter as melhores tecnologias. Oi, 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 quem está chegando aí. Boa tarde. Aqui é boa tarde, viu? Vocês aí é boa noite. Olha lá o sol, ó. Então, é muito bonito, né? É muito bonito, muito bonito. Então, é uma cidade diferenciada, realmente, né? É uma cidade diferenciada com pessoas diferenciadas. Há um ar pacífico na cidade, né? Então, é tudo muito tranquilo. E é exatamente, eu vim para aqui para fazer essa investigação, né? Para investigar o que é que tem nessa cidade. E aí, eu encontro uma brasileira. Uma cidade que quase não tem brasileiros. É no Colorado, né? Boulder. É a cidade do Colorado. É a cidade de maior qualidade de vida dos Estados Unidos. Deixa eu atravessar aqui. Cidade de maior qualidade de vida dos Estados Unidos. E eu vim para aqui exatamente para entender. Entender o porquê. Bom, Big Share Station. Agora, deixa eu me ver aqui onde é que eu vou. Acho que eu vou ter que atravessar a rua. E a caçada desse lado de cá acabou. E ela disse que era para eu vir aqui para um centro de compras. Eu não sei bem onde é. E eu estou aqui explorando. Aqui você ainda encontra, ó. A neve. Olha a neve. Aqui é um lugar de informação para visitantes. É um lugar muito bonito. E a neve ainda tem resquícios. Como ela falou, passa um dia a partir de agora. Neve um dia, dois, passa três sem nevar. Mas durante dez meses do ano, aqui faz sol. E aí, essa temperatura. Agora, como está aqui, essa faixa de dez graus, onze graus, né? E tem momentos que vai... Amanhã deve aquecer um pouco mais. Quando eu cheguei aqui, antes de ontem, estava na faixa de vinte e cinco graus, né? Então, ó. É um lugar realmente... Guider Trips. Então, estamos aqui fazendo essa... Essa boa noite, Cris. Tudo bem, querida? Estamos aqui fazendo esse reconhecimento aqui. Estou caminhando aqui, front range, angles. Então, ela já me... É, a Roberta... A Roberta... Boa noite. É, a Roberta que eu encontrei agora há pouco tempo. Quem chegou agora é uma brasileira. E ela trabalha num supermercado. Também orgânico, né? Então, aqui... Olha, ó. O resquício da neve. Então, aqui... É a terra dos orgânicos. Entendeu? Então, a marca dessa cidade... É o alto nível de qualidade de vida. Riven and Woods. Aqui tem uma cozinha... Muito simpática. Olha só, aqui a restaurantezinha... Mais simpática. Best hangout. Bom... Então, lugares aqui... A neve ainda está deixando... As suas marcas, né? Os seus resquícios. Olha aí, quanta neve no chão. E aqui eu estou andando. É... É isso aí... Luiz Chevan. Poder andar com o celular na mão... Sem ter... Nenhuma preocupação de ser assaltado. Isso é maravilhoso. Você me chamou a atenção... Para uma coisa importantíssima. Eu estava... Uma das últimas vezes que eu fui em São Paulo... Então, eu saí do hotel... E na frente do hotel tinha um restaurante. E eu estava fazendo um pedido... Na calçada... Que era... É... Eu ia fazer um pedido para levar, né? E era numa calçada. E eu estava ali... Atualizando, respondendo alguma coisa no meu celular. E uma pessoa passou por mim e disse... Olha... É muito arriscado você ficar com esse celular aqui na mão. É bom você entrar. Então, isso já me chamaram a atenção... Mais de uma vez no Brasil. Isso aqui realmente... Isso aqui realmente não há necessidade. Porque... Como eu falei... Na casa que eu estou... A dona deixa a porta aberta. Ela me deu a chave... Mas ela disse... Olha... Mas não sei... Não precisa se preocupar em fechar a porta. Eu passo... A porta fica... Ela deve fechar para dormir, certamente. Quando lembra, né? Então, é tudo aberto. É impressionante. É... Aqui eu estou três horas a menos, viu gente? Por isso que aqui é... É dia. Essa aqui é a Pearl Street. É a principal... É a principal rua, né? É... Pois é... Tem essas coisas, né? Realmente... É importante a gente conhecer... Lugares que estão... No nível de cidadania... Mais elevado. Porque com isso a gente eleva também a nossa vibração. E aí a gente pode também... É... Levar isso para o nosso país. Essas possibilidades. As pessoas saberem que existem... Pessoas no mundo vivendo de maneira... Tranquila, né? Saudável. Ah... Sim, tem lugares também... No... No interior do Brasil também... Memoráveis. Certa vez... É bom lembrar das coisas boas do nosso país. Nosso querido Brasil. Somos nós que fazemos o nosso país. Uma das coisas é o orgulho, né? Os americanos têm um orgulho. E você encontra... Lugares com as bandeiras americanas. É uma coisa incrível. Então, realmente eles... Olha quanto gila ainda... Eles se orgulham, né? De serem daqui, né? E uma vez eu estava... É... Lá numa região de Gramado. Canela, por ali. Eu fiquei numa pousada. Eu tive essa experiência também. De uma pousada que o dono, né? É que o dono... Ele deixava a porta aberta. Ele deixava a porta aberta. E naquela época... Isso tem... Ah, sei lá. Quinze anos atrás. Não lembro. Bastante tempo. Foi a primeira vez que eu fui em Gramado. Eu fui pagar a conta pra ele com cheque. Não tinha esse... Ele não usava cartão de crédito. Não tinha essa coisa... Hoje, digital. Esse mundo digital. Não era... É... E aí quando eu fui pagar pra ele... Com o cartão... Eu perguntei se ele queria a identidade. Pra comprovar que era meu. Eu disse... Não, não, não. Não precisa. Eu confio em você. Eu achei aquilo muito interessante. E eu perguntei pra ele... Se ele não tinha... Não tinha medo, né? De ser... É... Uma pessoa de repente desonesta. Ele disse... Não, eu não me preocupo com isso. E mesmo que aconteça... Eu prefiro confiar nas pessoas. Eu gosto de viver assim. Né? Na confiança, né? Então eu achei isso muito legal também, né? Então a gente tem... No nosso país... Muitas experiências... É... Maravilhosas. Experiências maravilhosas. É... É gramada e canela, assim. Daí a gaxia fecha para o almoço, né? E às vezes fala de outros interiores do país. Sim, existe. Olha só. Um lugar aqui, ó. Aqui é uma galeria. Aqui é uma galeria de arte. Nossa, aqui tem umas coisas bonitas, viu, gente? Nossa. Deixa eu ver se está aberto aqui. Para eu dar uma entrada aqui para mostrar... Um pouco desses quadros aqui para vocês. Olha só. Olha só. Olha só que coisa mais linda. Olha só que coisa linda. Beautiful place. Olha só, meu gente. Olha só. Olha só as imagens aqui do lugar. Oh, meu Deus. É... Aqui está tendo algum... Meu Deus. Aqui é... Olha a cara do lobo. As algas. Imaginou a criatividade desse pessoal aqui? Que coisa mais linda. Olha só. Que lindo, gente. Olha lá. Tudo lindo, hein? Então, aqui é a arte. Olha o tamanho desse aqui. Olha os quadros. Uau. Está me lembrando... Está me lembrando as coisas... Da Índia. Na Índia tem muita coisa linda assim, com muita cor, né? Olha só. Olha que quadro mais... Impressionante, ó. São as cores, né? Olha esse urso. Mostrando para vocês um pouco aqui. Eu estou... Desbravando aqui o local. Então, tudo isso para mim é... Olha o tamanho desse quadro aqui, ó. Olha a raposa... Entrando no buraco mesmo. Que lindo, hein, gente? Esse bárbaro, né? Tem esses coisas, né? Olha só. Imagens... Imagens belíssimas. Então, acho que está tendo algum evento aqui. Tem os cards dessas fotografias, desses cartões que eu vi. Tem alguns cards aqui que são reproduções, né? São reproduções. Olha aqui mais, ó. Olha esse aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Olha que coisa mais linda. Estão vendo aí? Imagem fantástica, hein? Quanta arte, né? Quanta precisão, quanta beleza. Quanta criatividade, né? Olha esse aqui também. Que já são com vidros. São coisas... Belíssimas. E tem uns bonés aqui também. Então... Tem uns jaquetões de frio aqui. Tudo nessa... Tudo nessa textura, mandalas, né? Então, vamos lá. Vamos seguir o nosso... Vamos seguir o nosso passeio aqui. Bom, isso aqui foi uma... Uma descoberta, né? Como eu falei, eu estou aqui... Explorando. Não conheço nada da cidade. E aí, a ideia é exatamente... É... Conhecer novos lugares, assim. É muito bonito, né? Muito bonito. Então, a gente vai vendo. Olha. Quanta coisa linda. Ainda os resquícios. Eu estou indo aqui para um lugar que eu não sei onde é. A menina, a brasileira, me falou que era um lugar lindo. Eu sei que daqui a pouco nós vamos ter um lindo pôr do sol aqui, pelo que eu estou vendo. E ela falou que tem também, aqui à esquerda, um belo riacho. Eu também não sei onde é. Então, eu estou deixando a coisa aqui fluir, né? Eu estou andando aqui totalmente souvenir, com certeza. Eu estou andando aqui completamente aleatoriamente, deixando as coisas acontecerem, né? Como eu encontrei aquela brasileira lá, de repente encontrar mais pessoas e novidades, né? Então... Olha o sol lá na frente, ó. Daqui a pouco a gente está chegando. Daqui a pouco eu estou chegando naquela montanha ali. Eu não sei onde é esse lugar que ela falou, né? Deste gourmet, que tem restaurantes. Então, estou aqui nesse movimento. Neves. Lunch House. Estamos aqui na principal... Pois é, a dica da conterrânea foi isso, né? O caminho já está valendo a pena, com certeza. Estamos aqui na principal rua de Bouda. Eu estou indo aqui para um lugar que eu não sei onde é que fica. Eu não pedi o endereço para ela. Nem anotei o nome, senão eu botaria no Waze. Esqueci desse detalhe, poderia ter pego no Waze. Mas, o objetivo é fazer uma exploração meio assim, digamos, intuitiva, né? Onde eu vou descobrindo as coisas, meio que por acaso, né? As flores amarelas... Bom, tem sol. Acho que é sol, viu, Leis? Não tem flor amarela, não. É o reflexo do sol. Bom, como vocês veem, tem neve aqui. Tem neve aqui por todos os lugares. Ainda secando aqui. Neve e muita folha, né? Porque tem árvores que vão... É... É o sol, viu? Não tem folha amarela mesmo. É o sol. Deixa eu ver aqui. Eu estou querendo... Eu esqueci de perguntar para a menina. Quer dizer, ela me disse, mas eu não anotei o nome. Eu não sei onde é esse lugar que ela disse que tem. Um lugar aqui que é... Aqui também é uma coisa que é muito comum. Se você botar o pé na rua, o carro para. Entendeu? Então, não precisa de sinal. Então, claro que se tiver lugar com sinal, você vai ter que respeitar. Mas se não tiver sinal, é muito comum eles darem muita atenção ao pedestre. O que não é uma coisa comum no Brasil também, né? A gente ainda está nesse processo civilizatório. Aqui são exatamente três horas a menos aqui em Bouda. Então, aqui tem um lugar... Um restaurante... Comida, vinho... Ali tem uma livraria. Eu já sei que tem uma livraria aqui que tem uma brasileira... Que é dona casada com um americano, que eu não sei também onde é, mas eu vou descobrir. Então, aqui é pura exploração, né? Deixando a intuição guiar. Olha aqui. E aqui nós temos um restaurante... Leaf. Leaf é folha, né? Em inglês. Um restaurante vegetariano. Já é um lugar aqui para eu conhecer. Eu vou ficar falando português. Porque de repente aparece... Mais um... Alguém do Brasil aqui. Para me dar alguma outra dica. Como ela falou... Tem muito pouco brasileiro aqui em Bouda. Tem um lugar bom. Olha lá. Olha o sol. É um lugar bom para aprender inglês. Porque o que acontece nesses estados, como Orlando, Miami, essas cidades, aliás, na Flórida... É aqui... É aqui... Também assim com o pedestre. Com grata surpresa quando eu vi. Que legal. Pois é. A gente... Essa coisa do exemplo, né? A gente viaja e vê como é possível em Portugal, também na Europa. Você bota o pé na rua em Lisboa, né? Então, essa coisa da troca de experiência cultural, que a gente vai perceber que tem pessoas vivendo de maneira mais civilizada, mais gentil, né? É... Mais saudável. Então, a gente vai... Olha a neve aqui ainda. A gente, com isso, vai se empoderando também. Vai compartilhando essas experiências, né? E aí, lembrar para vocês, que me acompanham, que a partir do dia 24, nós estamos iniciando a Masterclass Salto Quântico. São quatro aulas gratuitas. É a última jornada quântica do ano. Online, né? Vão ser quatro aulas gratuitas. Para as pessoas conhecerem um pouco do meu trabalho, ligado a essa perspectiva do salto quântico. Que é... Salto quântico nada mais é do que uma quantidade de energia extra. É aqui o elétron, que é uma partícula no interior do átomo, que ele habita níveis de energia. E esses níveis são descontínuos. São associados a números inteiros. Então, para o elétron sair do nível 1 para o nível 3, Ele tem que ganhar 2 de energia, tá? Então, você fornece energia extra, o elétron salta, né? No nível... É... Sanduíche orgânico também, ó. Então, aqui é a terra dos orgânicos, da qualidade de vida, né? Aqui é uma loja de chapéus. Depois eu vou passar nesses lugares com mais calma, né? É... E aí o salto quântico no nível da mente é quando a gente... A gente recebe energia extra através de conhecimentos, né? É... Através do autoconhecimento. A busca de uma espiritualidade genuína. Eu venho defendendo também essa questão de uma consciência planetária. Da gente se sentir cidadão do mundo. Eu estou tendo essa experiência, viajando muito pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Brasil. E aí... O meu trabalho é exatamente levar essas possibilidades. Levar essa possibilidade de você se empoderar. De você fortalecer-se interiormente, no sentido de manifestar o seu melhor. E de forma, com humildade, a gente se colocar no caminho do aprendizado, né? E a serviço. Serviço de quê? Serviço de um mundo melhor. Você não gosta de andar na rua, segurando o celular como eu estou aqui, despreocupado se alguém vai roubar meu celular, entendeu? Então, pronto, é isso. Eu acho que eu cheguei no lugar, viu, gente? Eu acho que eu cheguei no lugar. Então, aqui parece que é um centro, onde ela falou. Aqui é o point da cidade. Então, muitas lojas, ó. Christian Science. Então, a ciência cristã é um espaço de leitura da ciência cristã. Aí tem ali, God has a positive answer. Deus tem uma resposta positiva. Então, ele tem uma série de frases bíblicas, né? Você diz, é impossível, e Deus diz, todas as coisas são possíveis. Olha só. Aí você diz, eu estou muito cansado. E aí Deus diz, eu darei a você o descanso. E aí ele diz, as passagens bíblicas associadas a isso. É, nobody really loves me. Ninguém realmente me ama. E Deus diz, eu te amo. Lá em João. Você diz, eu não posso continuar. E Deus diz, minha graça é suficiente. Gente, eu não posso descobrir as coisas. E aí Deus diz, eu direcionarei os seus passos. Então, é isso aí, né? Espiritualidade é a gente estar aberto aos conhecimentos, seja de qualquer religião for, e ver se isso faz sentido para a gente. Sobretudo, a gente perceber se isso que nós estamos vivendo, né? Nos transforma, né? Então, religião, no sentido do... Opa, está rolando aqui um jazz em algum lugar, viu? Tocando, alguém está tocando um sax aí. Deixa eu ver onde é que é. Opa. Aqui nos Estados Unidos também tem isso. Você encontra muitos músicos de ruas geniais. Eu não sei se é na rua, mas está rolando um restaurante, mas está rolando um sax aqui em algum lugar. Ah, está aqui, ó. Encontrei. Então, vamos... Vamos... Estamos para terminar? Então, Eu vou... Deixa eu ver aqui. Eu vou recomeçar. Eu estou... Não, eu estou em Boulder. Estou em Boulder, no Colorado. Vamos ouvir aqui um pouquinho. É uma senhora. Tocando aqui um sax. Ou é um menino, sei lá. Olha lá. É uma garota, uma jovem. Tocando aqui no seu sax, né? Então, é isso aqui. É muito comum. Nos Estados Unidos, você encontrar artistas de rua, assim... Fantásticos, né? Nossa, Nova York, onde eu passo, assim, eu paro para valorizar os artistas. Então, é muito legal isso, né? Então, tem pessoas que praticamente vivem de tocar na rua. Lá em New Orleans, é uma coisa impressionante. No estado de Louisiana, que é perto do Texas, eu estive lá uma vez. Então, você vai encontrar muitos músicos de rua, mas assim, músicos geniais. Com distos gravados, né? E eles... Pronto. O palco dele é a rua, né? Então, aqui tem uma cultura de generosidade. Então, aqui, todo lugar que você vai... A gorjeta é, no mínimo, 15% que as pessoas dão. Então, varia de 15% até 25% de gorjeta. Então, é comum. Se você se sentir muito satisfeito com o trabalho do garçom, então, isso faz parte da cultura americana. Não é uma lei, mas é uma coisa da cultura. E já vem, normalmente, nas notas, vem ali o espaço para você colocar a gorjeta. Então, aqui, como a menina falou, Bold Psyche Institute, Art Marte, Art. Então, aqui é o lugar, Kurt House, aqui é o lugar onde você vai encontrar de tudo, pelo que eu estou vendo. É um centro de compras gigante, né? Falafel, que é um restaurante. Árabe. É um lugar que vende cosméticos feitos à mão. Deixa eu dar uma olhada aqui para mostrar para vocês. Ó, cosméticos feitos à mão. Beautiful Skin. Deixa o espírito guiar você. Some beautiful skin. Deixa o espírito... Conjure cosmic complexions. Então, Next Level Cult Favorite. Então, aqui é tudo... Cosméticos feitos à mão, né? Andei bastante, viu? Andei bastante. Eu gosto de bater perna. E aqui, se você não andar, você congela também, viu? Tem esse porém. Tem que estar trocando de mão, botar a mão no bolso aqui. Minha mão começou a congelar. Então, aqui tem uma fábrica. Aqui tem uma fábrica de chocolate, ó. Rock Mountain. E ali nós temos o sol. Tá? Esse ponto. Não está dando para ver, porque ele está atrás da montanha. Então, realmente aqui... Aqui, agora eu entendi o que ela falou. Aqui é o ponto da cidade, de restaurantes, de centro de compra, né? Então, digamos assim, o lugar mais... Mais badalado da cidade. Hidratante de pele de pêssego. Meu hidratante é o óleo de coco. Porque eu trouxe também... Eu trouxe também o aloe vera, Mas eu esqueci, deixei na minha bolsa E pegaram no aeroporto, Porque eu tinha mais de 100ml, ó. Estou sem aloe vera. Meu creme, eu boto no rosto, né? Mas aí eu tenho óleo de coco. Eu uso no cabelo. Eu não uso mais shampoo. Mas tem outro. Outro cantor de rua aqui, ó. Estão vendo? Olha lá, para vocês ouvirem. Esse é um... Esse é a música country. Então, essa é a música country, né? Então, duas horas... Aqui são três horas a menos, né? E aqui, ó, neve, mais neve. Neve ainda. Então, estamos aqui em Boulder. Cidade de maior qualidade de vida dos Estados Unidos. E eu estou aqui investigando para saber o que é que essa cidade de fato tem de bom. Já encontrei com a brasileira, a Lia Roberto, que disse que realmente ela mora há seis anos aqui. Ela era funcionária da TV Globo em Brasília e hoje ela trabalha como caixa de um supermercado orgânico. E deve viver muito bem, porque aqui é uma pessoa aqui, um hippie, vendendo cristais. Deve viver muito bem, porque aqui realmente... Se você limpar a casa nos Estados Unidos, porque não tem essa mão de obra, né? Se você limpar a casa, você vive bem. Você tem um carrão, você tem as melhores tecnologias. Deixa eu ver, ó, tem outro cantor aqui, ó. Vamos ouvir um pouco esse. Vou sentar aqui. Foi dela aí. Vamos ouvir aqui um pouco do nosso amigo aqui, ó. Com certeza, nós estamos trabalhando para fazer o nosso país um país melhor. Quando eu viajo assim, eu fico imaginando o que nós podemos contribuir para o nosso país. Cada ser humano que se transforma, né? Então, essa questão do salto quântico, essa Masterclass que eu vou começar a dar no dia 24 é para trazer a questão dos relacionamentos, a questão da prosperidade, da relação com o dinheiro, da relação com nós mesmos, da relação com os nossos pais, com a nossa família, né? Então, como é que nós podemos, como é que nós podemos, melhorando a relação com nós mesmos, como é que nós podemos melhorar o mundo, né? Então, essa é a ideia, né? E aí, isso acontece quando a gente se melhora, né? Quando a gente melhora nós mesmos. Então, tudo, tudo é um reflexo, né? Tudo é um reflexo. Então, um lugarzinho canchegante, uma pracinha, ali tem... Então, você vê que é um lugar onde as pessoas estão nas ruas, estão curtindo, né? Estão curtindo... Deixa eu ver aqui. Estão curtindo a praça, né? Essa coisa da praça. Só um minuto aqui. Deixa eu me arrumar aqui. Deixa eu ver aqui se eu... Ah! É... É, depende... Depende só... Só de nós. Então, é isso mesmo. A gente tem essa consciência, né? Que o mundo é uma resposta a nós mesmos. Então, a gente vai... A gente vai se aprimorando. A gente vai se transformando e o mundo muda com a gente, né? Estamos aqui ouvindo um pouco de música country. Então, você vê que é uma cidade muito tranquila mesmo, né? A gente tem essa coisa de andar nas ruas sem estresse. É, Portugal também se vive muito bem. Cada vez melhor. Houve um avanço muito grande em Portugal, né? É, três anos que eu vou para Lisboa e está cada vez melhor lá. E outra... Uma quantidade de brasileiros incrível que está indo para lá, né? O Brasil tem um potencial gigantesco e tem um povo de bom coração. A gente precisa elevar a vibração do nosso povo, né? Cidadania, autoconsciência, né? Senso de integridade, de honestidade, né? Então, você anda nas ruas assim, com essa tranquilidade, né? Então, todo mundo aqui... Então, aqui realmente eu descobri a Free Prana Yoga. Então, tem um lugar aqui que tem Prana Yoga gratuito. Você pode fazer. Eu vou depois ver isso aqui. De repente, eu vou praticar Yoga aqui. Eles têm encontros de Yoga. Então, é... Olha só. Aqui tem outro lugar. Com... Artesanatos lindos. Lindos artesanatos, ó. Olha aí para vocês, mulheres. Coisas lindas aqui. Muita coisa linda, ó. Aqui tem um chifre de algum animal aí. Eu não sei qual é. Então, aqui realmente é o... É o ponto aqui de... É o ponto para vocês. Então, vocês já sabem. Eu já estou dando uma de guia turística aqui de Bouda. Se vocês vieram em Bouda, vocês vêm nessa rua Pearl. E aí, procura aqui na... Fica bem na extremidade. Fica já perto da...